E começa a segunda fase do Bom de Bíblia Influências, é isso mesmo, essa é a primeira semana dessa segunda fase da temporada onde todos os nossos participantes são influenciadores digitais cristãos e nesta semana, Thaís Linares e Brenda Matos, o programa de hoje está só começando eu vou fazer um rápido intervalo na volta, a gente dá oi pra Thaís e pra Brenda começamos com as perguntas, então já se prepare, pegue a sua Bíblia, traz uma aguinha aí do lado não desliga, não troca de canal, eu vou pra um rápido intervalo e eu volto já Falei que era rápido dona Marta, já tô de volta, é isso mesmo, o primeiro dia dessa segunda fase do Bom de Bíblia Influências, nesta primeira semana da segunda fase, Thaís Linares e Brenda Matos aqui pra você, ligadinho com a gente em todo o Brasil, a partir de agora você estuda com a gente a Bíblia de maneira dinâmica e divertida, deixa eu dar um oi pras nossas duas influenciadoras de Jesus aqui eu não sei por onde eu começo, porque tem duas mulheres, aí eu geralmente começo com as mulheres então eu vou começar com o meu lado direito aqui, vou começar com o meu lado direito Thaís Linares, seja muito bem-vinda, Thaís Muito obrigada, é um prazer estar aqui de volta, muito bom estar aqui com vocês de novo A gente tá muito feliz em ter você aqui junto com a gente mais uma vez Thaís, pro pessoal que ainda não te conhece, de repente não acompanhou a primeira fase ainda não te segue nas redes sociais, em que lugares as pessoas te encontram e qual é o endereço, né? Qual o teu perfil? Então, o meu perfil, você consegue me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube e é arroba Thaís Linares, onde o Thaís tem dois S ali, tá bom? Então, tô no Instagram, tô no TikTok, tô no YouTube, então corre, siga lá, acompanhar aqui, ó Tá muito boa essa temporada do programa também e eu vou mostrar tudo por lá, tá? Legal, muito bom! E na sua primeira participação aqui do programa, na primeira fase eu vi que você repostou gente que tava assistindo com você, o pessoal comentando e tudo mais o pessoal mandou ali a força pra você também, falando, ó, tô acompanhando você aqui, não foi? Com certeza, o pessoal da minha igreja, tudo se reuniu junto pra assistir também Mandando no grupo, falando, gente, liga aí no programa do Novo Tempo pra assistir Então, assim, foi muito legal, minha família, meus amigos, então, todo mundo acompanhando Legal, um abraço, pessoal, como é que é o nome do pessoal da tua igreja mesmo? Um pessoal da minha igreja é da Catedral Evangelica de Sorocaba Catedral Evangelica de Sorocaba, um abraço pra vocês, tava acompanhando a Thaís lá Então, um grande abraço pro pessoal aí da Catedral Evangelica de Sorocaba que tava dando a força ali, torcendo pela Thaís E eu sei que muita gente em todo o Brasil tá torcendo por ela também, viu? Bom ter você com a gente, Thaís! Um prazer, é todo meu E do meu lado esquerdo, Brenda Matos, seja muito bem-vinda, Brenda! Obrigada, gente, eu acho que eu não vou conseguir nem falar hoje De tão nervosa que eu tô A Brenda tá ansiosa aqui, desde o começo do programa Vai dar tudo certo, Brenda, deu certo na primeira fase, vai dar tudo certo agora também Vocês duas são ótimas aqui Eu tenho certeza que vai dar tudo certo Brenda, pro pessoal que ainda não acompanha o seu trabalho, o seu ministério nas redes sociais Como é que te segue ali? Qual é o perfil e em quais plataformas? Tá, então presta atenção que são duas coisinhas, tá? Lá no YouTube você vai me encontrar no Camelo na Agulha Com o Paulo, com o Igor, que são pessoas que também já foram, já passaram aqui no Bom de Bíblia E é muito, muito legal, é um humor divertido e cristão Então foca lá E nas minhas redes sociais próprias, que daí só vai ter Brenda É M.Brenda Matos, tanto no TikTok quanto no Instagram Muito bem! Dado o recado, você viu aí se você ainda não segue a Brenda Siga a Brenda, você vai dar boas risadas, assim como a Thaís E vai ser abençoado também com conteúdo muito profundo ali Ô Brenda, eu também vi, assim como a Thaís, nas suas redes sociais, na sua participação Que a sua foi a segunda semana, né? A da Thaís foi a primeira dessa temporada e a sua foi a segunda O pessoal foi na tua casa lá pra assistir, torcer junto com você Foi divertido, quem que foi o pessoal que foi na tua casa? Ah sim, foi a abertura de copa, a gente fez uma festa, tava todo mundo lá, jogado no sofá, no tapete, tava todo mundo lá Foi a galera da Central Jovem, já vou aproveitar pra fazer um merchan Vá na Central Jovem, gente, Central lá de Joinville É a Igreja Adventista, que é a Igreja Adventista Central de Joinville, é isso? Isso, Central de Joinville e todo mundo Brenda, passa pra próxima, hein? Gente, já é uma pressão bem grande, vamos com calma Muito bom, um grande abraço pro pessoal da Igreja Adventista Central de Joinville Que também tava torcendo aí pra Brenda Um abraço pra vocês, Brenda, é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, um prazer é meu Vamos então às perguntas, mas antes eu vou te levar pra um lugar maravilhoso Que pode ser que uma dessas duas vá Que é o Spa e Clínica Vida Natural Porque nesse lugar, o grande campeão ou campeã dessa temporada Vai poder passar uma semana descansando, relaxando, aproveitando os tratamentos que tem lá E se você quiser, você também pode ir Conheça agora o Spa e Clínica Vida Natural A Clínica e Spa Vida Natural utiliza a manta térmica com raios infravermelhos em diversos programas de tratamento Eles estimulam a circulação sanguínea e promovem a eliminação de toxinas Também contribuem para a redução de medidas Desde que sejam associados a uma boa alimentação e atividade física Além do emagrecimento, a manta térmica também é uma grande aliada no processo de desintoxicação Por isso, ela também faz parte dos programas de tratamento do tabagismo, alcoolismo e dependência de medicamentos Quer desfrutar dos benefícios da manta térmica para emagrecer ou se libertar desses vícios? Faça a sua reserva na Clínica e Spa Vida Natural Muito bem, vamos às perguntas Lembrando a você de casa, nesta temporada Nós estamos estudando dois livros da Bíblia O livro de Jó e o livro de Cantares E lembrando a vocês duas, todos os dias vocês têm direito a duas ajudas Que vêm dessas quatro cartas aqui E hoje eu começo com você, Brenda Pergunta na tela valendo 100 pontos Olha, e começamos com uma pergunta de completar um texto de um dos livros que estamos estudando No caso aqui é o livro de Jó Ok? Então complete esse trecho aqui do livro de Jó Abre aspas Concede-me somente duas coisas E então me não esconderei o rosto Retira, põe, recolha ou alivia a tua mão de sobre mim E não me puna o teu ódio Não me abandone o teu amor Não me castigue o teu furor Ou não me espante o teu terror Acredito aqui que seja Jó De repente ali dialogando com Deus Então qual trio de palavras completa corretamente esta frase aí Esse trecho do livro de Jó Valendo 100 pontos, 30 segundos, Brenda É... Tudo bem parecido, né? Mas eu tô naquela dica que você falou alguns jogos atrás Que é sempre legal E naquela que primeiro te... Ok Te vem à mente Lembrando que você tem direito a ajuda Caso você esteja em dúvidas Ai... Não sei se eu uso ajuda Eu vou pedir uma ajuda Vai pedir ajuda, ok Vamos ver que ajuda sai para a Brenda E ela tirou o biblia.com.br A Brenda terá 30 segundos Para fazer uma busca no site biblia.com.br E descobrir aí qual pode ser a resposta certa Ela tá entre A e D Mas ela quer confirmar se é uma dessas duas Ou de repente se é alguma outra aí, né? Já selecionou o livro de Jó? Já 30 segundos, valendo Lembrando também que às vezes a gente busca no biblia.com.br Se você quiser expandir o capítulo É só clicar em cima do capítulo que aparecer E ele aparece o capítulo inteiro Ok 10 segundos Será que é Opção A, B, C ou D? Acabou o tempo, Brenda E aí, deu para encontrar alguma coisa? Não Não Mas... Eu vou na D D D de Deus Ok Era assim que eu fazia no E-mail Então Vamos lá, pode confirmar aí a resposta dada pela Brenda Essa era a tua primeira opção? Era ela ou a A Mas eu vou em Alivia E a resposta dada pela Brenda Está Certo, Brenda É isso mesmo É a opção D Isso está escrito em Jó capítulo 13, versículos 20 e 21 Faz 100 pontos e abre o placar a Brenda aqui Agora é com você, Thaís Agora é minha vez, hein? Pergunta na tela valendo 100 pontos Olha, também de completar um trecho do livro de Jó, hein? Tranquilo Pergunta na tela Complete Abre aspas Aí, no livro que leva o nome dele Valendo 100 pontos 30 segundos, Thaís Hum... Essa de completar, para mim, é o que mais pega, né? Porque parece que as palavras são tudo sinônimas É, são parecidas Eu estou entre a C e a D Ok Mas, como eu tenho ajuda Eu não vou recusar Então, vamos ver o que tem Ajuda aqui tem que usar, né? Tem que usar ajuda Vamos ver o que é que sai para a Thaís Pode mostrar, Thaís? Biblia.com Biblia.com.br Tudo certo aí? Tudo certo 30 segundos Valendo, Thaís Será que é, pois, ordenas, lanças, decretas ou determina contra mim coisas cruéis, injustas, amargas ou tristes E me atribui às maldições, iniquidades, culpas ou falhas da minha mocidade? Achei E, realmente, o que eu estava achando e que estava em dúvida é eu vou de letra C Letra C Decretas, amargas e culpas Opa, só de curiosidade, o que é que você digitou ali? Eu digitei iniatribuis, que é uma das frases que tem aqui no... É, e aí apareceu já direto, ok, então confirma Eu acho que ela deve ter acertado E a resposta dada pela Thaís Com a ajuda do biblia.com.br está Acerta isso mesmo, Thaís Em J1326, diz exatamente isso Ela abre o placar também, fica tudo empatado 100 pontos para as nossas participantes Agora mais uma para você, Brenda Pergunta na tela Em sua resposta Qual tipo de vento Ele faz Disse que o sábio A si mesmo Se encheria Ele faz, é um dos amigos ali de Jó, né? Então ele diz que o sábio a si mesmo Se encheria com o vento Ocidental Oriental Meridional Meridional Ou o vento sul Valendo 100 pontos 30 segundos Brenda Vento sul é o que tem bastante lá em Santa Catarina Eu estou com medo de ir nisso Eu estou com medo de ir nisso Ajudar a Mayara Sobrou só uma Então você de casa pode ter a Bíblia de Estudo É a Bíblia Oficial do Bom de Bíblia Então você pode adquirir a sua em cpb.com.br Uma Bíblia muito completa para o seu estudo da Palavra de Deus Tudo certo aí, Brenda? Uhum Sim Vamos lá, 30 segundos valendo Bom, pelo menos ela tem a ideia de que é ele faz que está falando Então ele faz, ele está dizendo o que aí? Qual tipo de vento encheria o sábio? O vento ocidental, o vento oriental, o vento meridional ou o vento sul? Ele faz um dos amigos de Jó 5 segundos Ai, eu achei Ok, você achou na batida do gom Porque acabou o teu tempo, pode fechar E aí, qual é o vento? É, oriental Oriental, no finalzinho ali, Brenda? Eu estou desculpando Pode confirmar Eu acho que você estava ali por volta de qual capítulo? Você lembra ou nem lembra? Só viu ali? Eu acho que estava aberto aqui Não, não está mais Era o 15 Acho que você deve ter acertado E a resposta dada pela Brenda Com a ajuda da Bíblia de Estudo, Andrews está Certa, Brenda? É isso mesmo Vento oriental, no finalzinho, conseguiu a ajuda ali Que precisava Faz 100 pontos e acumula 200 pontos no placar, Brenda Agora é com você, Thaís Vamos lá Pergunta na tela, valendo 100 pontos Ai, Jesus Olha, sequência aí também, porque tem a ver com o que ele faz De acordo com o que ele faz O que o homem, que é abominável e corrupto, bebe como se fosse água? Ele bebe injustiça, maldade, iniquidade ou imoralidade? São palavras semelhantes, mas tem que ser o que está na Bíblia Valendo 100 pontos, 30 segundos, Thaís Agora vocês me pegaram, hein? Bonito ainda Porque são pequenos detalhes, né? Sim Mas lembrando que você tem direito a uma ajuda também, caso queira Eu não vou recusar a ajuda Não? Eu vou de ajuda E a ajuda que sobrou foi a ajuda da nossa consultora bíblica, Mayara Costa Vamos chamar a Mayara aqui Mayara, seja bem-vinda a mais uma semana, agora a segunda fase do programa Segunda fase, André Bem-vinda Obrigada Ô Mayara, o que é que o homem que é abominável e corrupto bebe como se fosse água? De acordo com o amigo de Jó, ele faz Eu sei que você não estava lá ouvindo ele falar, mas você leu o que ele escreveu, o que ele falou, né? Olha, esses amigos de Jó falam cada coisa Não é? Amigo assim, eu não... Você está dispensando, né? Mas dá para aprender bastante com eles o que falar e o que deixar de falar também É verdade Mas de acordo com o que ele faz, ainda é continuidade do capítulo 15 Esse tipo de homem que ele escreve aí, bebe iniquidade, ou seja Iniquidade Vive como se Deus não existisse Ah, ok, então seria opção C, Thaís Vai com ela? Eu vou com ela, com certeza Como não, não é? Sim, não, mas eu nem uma Então vamos lá, a resposta dada pela Thaís Com a ajuda da nossa consultora bíblica Mayara Costa está Certo, é isso mesmo Iniquidade, de acordo com o que o 1516 Mayara, mais uma vez, obrigado pela participação Eu que agradeço, Thaís Eu que agradeço É, você que agradece, né Thaís Faz 100 pontos e empata tudo novamente 200 pontos para as nossas boas de bíblia Eu faço um rápido intervalo Na volta tem verdadeiro ou falso e o quadro do emoji bíblico Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Influencers Estamos de volta com o primeiro dia da segunda fase aqui do Bom de Bíblia Influencers Começando essa segunda fase com a Thaís Linares E com a Brenda Matos No momento tudo empatado As duas acertaram as duas perguntas Do primeiro bloco, 200 pontos para as duas aqui no nosso programa E a partir de agora, teremos o verdadeiro ou falso E o quadro do emoji bíblico Lembrando, vocês não tem mais direito a ajudas Já usaram as duas que tinham direito no primeiro bloco E lembra vocês, estamos estudando os livros de Jó e Cantares E eu começo agora o verdadeiro ou falso com você, Brenda A afirmação na tela valendo 100 pontos No livro de Jó, lemos Então, respondeu, ele faz o Naamatita Porventura, não se dará resposta a esse palavrório? Fecha aspas Se está escrito isso no livro de Jó, é verdadeiro Se não, é falso Valendo 100 pontos, 30 segundos Brenda Palavrório Lembrando que nós estamos usando a tradução Almeida A revista é atualizada na formulação das perguntas aqui Ai Palavrório A Almeida, ela tem uma linguagem assim mais coloquial, né? Mas, mesmo assim, eu acho que... Palavrório, eu não gostei muito dessa palavra Eu acho que é falso por causa do palavrório É Ok Tranquilo Eu acho... Não sei Enfim Ok Deus, sombra E a resposta dada pela Brenda está... Brenda, em Jó 11, 1 a 2, tem a palavra palavrório Era verdadeiro Só que, não é ele faz, é zofar Então você achou que era por um motivo, era por outro Deus, obrigada Mas acertou Faz 100 pontos, era falso mesmo E agora acumula 300 pontos no placar Agora é com você, Thaís Então Jó respondeu Abre aspas Eu sou irrisão para os meus amigos Eu que invocava a Deus e ele me respondia O justo e o reto servem de irrisão Isso está escrito no livro de Jó, sim ou não É verdadeiro ou é falso, valendo 100 pontos 30 segundos, Thaís A pergunta é, o que é irrisão? Essa é a pergunta Se a outra caísse para mim, eu até pegaria Irrisão, né? Mas, é uma palavra que eu não lembro de ter visto no livro de Jó E sempre tem essas pegadinhas, né? De, ah, trocou essa palavra e tudo mais Então eu vou de falsa dessa vez Mas assim, vou com o coração na mão Tá bom E a resposta dada pela Thaís está Thaís Em Jó 12, 1 e 4 Tem a palavra irrisão, sim Inclusive irrisão quer dizer Aquele que é alvo De risos desdenhosos Motejos Zombarias Então Bullinado É mais ou menos assim É a pessoa que sofre um bullying ali É isso mesmo Entendi Então, na verdade É verdadeiro Verdadeiro A pegadinha Então não acerta, Thaís Continua com 200 pontos para cá Sem problemas Tá tudo certo O jogo está apenas começando E agora nós vamos para o quadro do Emoji Bíblico E agora o desafio das nossas participantes é o seguinte Nós teremos aqui duas sequências de Emojis que escondem por trás de si um trecho, um verso da Bíblia Elas terão 30 segundos para adivinhar qual verso é simbolizado pela sequência de Emojis Se acertarem, fazem 150 pontos Para essa prova, eu tenho a ajuda da nossa assistente, a Thalita Seja bem-vinda, Thalita, mais uma vez E eu começo agora com você, Thaís, que está atrás no placar Vamos lá, primeira sequência de Emojis para a Thaís Então, olha só Tem um dedinho apontado para cima Depois uma esponja Não é um queijo, tá? Uma esponja isso daqui Aí um olhinho para o lado Aí uma aguinha, né? Uma gota ali Aí um xizinho Aí um caixão Uma pessoa chorando E aí um coração ferido ali E aí, qual é o verso bíblico que se esconde por trás dessa sequência de Emojis valendo 150 pontos? 30 segundos, Thaís? Nossa, gente Eu sou péssima nisso Descobri isso no último episódio que eu participei Mas Deus limpará as lágrimas Mas eu não sei que versículo se encaixa nisso Ok Não haverá mais morte, choro, alguma coisa assim Mas não vou saber o versículo exato Ok Muito bom Você está no caminho certo A produção disse O teu tempo acabou Mas você pode ter 30 segundos para tentar adivinhar valendo 100 pontos Vai lá, mais 30 O caminho é esse Eu não vou saber o versículo Mas ele O versículo eu não vou saber falar Mas ele enxugará as lágrimas Não haverá mais morte, nem dor Tem um versículo assim, mas Para lembrar agora Não está vindo Não está vindo Ok Não vai vindo Então Acabou o tempo A gente não consegue validar porque faltaram umas partes importantes Mas você estava no caminho certo Em Apocalipse 21, 4 fala E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas são passadas Nossa Então por isso que não dá para a gente dar a sequência Tem problema O certo porque faltaram uns elementos importantes Mas você estava no caminho certo, Thaís É aquilo, né? Vamos lá Tem a música do Adoradores na minha cabeça É verdade Tem essa no Adoradores Muito bem lembrado Agora é para você ver Será que a sequência de emoji tem no Adoradores? Vamos ver Vamos lá Olha só Então tem um olhinho para o lado Um quadrinho, um emoji dizendo new Que em inglês quer dizer novo Aí tem uma ponte ali no meio de umas nuvens Aí de novo novo Aí um planetinha Aí umas ondas ali E depois um xizinho Qual verso se esconde por trás dessa sequência de emojis Valendo 150 pontos 30 segundos, Brenda? Será que tem alguma coisa a ver com o dilúvio? Que não vai mais ter dilúvio? A terra não vai mais ser destruída por água? Então a gente tem um olhinho Você de casa vai acompanhando com a gente Uma questão falando novo Aí depois uma ponte com umas nuvens Olha, indivíduo Aí novo Uma ponte, novo mundo De tsunami Ou outra Não vai ter mais Acertei Acabou o tempo, não veio nada, Brenda? Não Então o certo seria E vi um novo céu E uma nova terra E o mar já não existe Apocalipse também Isso está em Apocalipse, exatamente Apocalipse O livro do Apocalipse Capítulo 21, produção Versículo 21, 1 É o mesmo capítulo que a gente teve o verso pra Thaís Então a Brenda também não acertou Continua sim o placar 300 pontos pra Brenda 200 pontos pra Thaís Thalita, muito obrigado pela participação mais uma vez Obrigada A gente vai ficando por aqui Mas eu volto amanhã E você aí de casa, lembre-se, hein? Você também pode ser bom de Bíblia Até amanhã, a gente se vê Tchau, tchau Tchau